Sou do seio de Minas, desse estado onde amamos E aí pessoal, tudo bem com vocês? No programa de hoje, vamos acompanhar o desfile que acontece na Escócia da Ui Petruceli Mairinque para descobrir o garoto e a garota Ui 2018. Olha só! Foram dois dias de desfile. No primeiro, o tema era fantasia. Música 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 E no segundo dia, o tema foi Esporte Fino. Música 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 Então é isso pessoal Nós acompanhamos um pouco do desfile Onde escolheu o novo garoto E a nova garota Ui 2018 Quero parabenizar os dois vencedores E também todos os participantes Que esteve concorrendo Esse novo garoto e garota Ui 2018 Também quero agradecer a escola estadual A direção da escola estadual Ui Petrocelio de Marim Por nos liberar e apoiar A nossa reportagem Nessas grandes eventos que aconteceu na escola Eu vou ficando por aqui Não esqueça se você gostou do vídeo Deixe seu like, se inscreva no nosso canal Se não for inscrito, ative o sininho Para sempre receber notificações dos nossos vídeos E é claro, compartilhe para os seus amigos Eu vou ficando por aqui Te espero até a próxima pessoal Fui Eu vou ficando por aqui 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 Sou do seio de Minas Desse estado onde amamos Eu vou ficando por aqui 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 Legenda Adriana Zanotto